Boa tarde, seja bem-vindo à edição de hoje de Passarelo. No programa de hoje falamos do Tenerife Moda, o evento que acontece em Canárias e pretendo mostrar a moda que se faz na Madeira. A comissão organizadora esteve cá para apresentar o evento e já formulou convites. Saiba tudo já a seguir. A Féria Internacional de Tenerife esteve a ser promovida na Madeira. O objetivo é dar a conhecer esta potencialidade de negócio na área da moda que acontece no arquipélago vizinho no final de março e início de abril. Vamos já então ficar com o som de Sandra Vieira que já esteve em Tenerife no ano passado e voltou a aceitar o convite para a próxima edição. Está neste momento no Funchal uma delegação de Canárias para apresentar o Tenerife Moda. Esteve em 2016 neste mesmo evento? Sim, por acaso fui convidada a fechar o grande evento de moda em Tenerife, que foi espetacular, foi algo único e fui convidada novamente a participar no moda Tenerife e claro que aceitei. É algo que eu gostei da maneira que foi recebida, muito bem recebida e será um prazer voltar a participar no evento. Portanto, volta a ser então um dos nomes confirmados para o Tenerife Moda março de 2017. Sim, sim, por acaso sim. Ora bem, como é que descreve este evento? Desculpa, eu não ouvi. Como é que descreve este evento? É assim, este ano será o mesmo, irei apresentar a coleção e claro que será com outra oportunidade de negócio, ter um ponto de venda e claro é isso que tudo isto diz, a gosta de ter sucesso, não é? A parte de ser reconhecida e a passarela também é importante termos sucesso na nossa marca e saber que as pessoas gostam das nossas roupas e dos nossos desenhos. E estou muito entusiasmada em ir e fazer assim com que a minha marca vá mesmo para a Tenerife. Então, e o deduzo que tenha tido um bom feedback quando esteve lá em 2016? Não, fui muito bom mesmo e claro vieram cá os diretores de moda da Tenerife e quiseram-me convidar pessoalmente o quanto gostaram e desejavam mesmo que fosse outra vez. E claro que é impossível dizer que não, quando fui muito bem recebido e todos nós, cá da Madeira, o grupo todo que foi, e o carinho que fomos recebidos e claro que será um prazer enorme. Falou há pouco que este evento é uma oportunidade de negócio. Já exporta para Tenerife? Já exporta para Canárias? Ainda não, mas é para isso mesmo que eu fui convidada esta segunda vez porque estou mesmo muito interessada em ter a marca Sandra Vieira em Tenerife. E claro que isso é algo que não é fácil, nunca é fácil podermos exportar as nossas marcas, não é? E eu saber que querem mesmo a minha marca lá e interesse de algumas lojas, isto é, é algo que claro que nos deixa, deixa-me muito feliz, não é? Foi um grande feedback, por acaso. Já sabe o que vai levar para apresentar? É assim, como eu já disse, eu trabalho conforme a moda nacional e internacional, as coleções de inverno são sempre apresentadas no princípio do ano, e eu apresento antes, claro, para poder vender o meu cliente, cá na Madeira, e claro que há de verão já está a ser feita, já está a ser confeccionada, por acaso, primavera, verão de 2018, só que, claro que iria apresentar esta, porque esta coleção é que irá para este inverno de 2017 para as lojas. Mas aquilo que eu pergunto é, será uma coleção feita de propósito para levar a Tenerife, ou vai apresentar a mesma coleção que apresentou no Design Nini Center? Sim, será a mesma, porque, como eu disse, as coleções de inverno, supostamente, são apresentadas agora, e só a apresentei antes, porque realmente tinha muitos clientes interessados em ver a coleção, e que foi um sucesso, posso dizer que foi um sucesso, a coleção, ter apresentado a coleção antes foi muito bom para mim, e claro que será essa mesmo que irá ser apresentada, mesmo ter dito que já estou a trabalhar na coleção de verão, em 2018, e que provavelmente estará acabada nessa altura, mas gostar um tanto da coleção, que é essa mesmo que eles querem que o leve. Muito bem, Sandra, estes convites são sempre bons, sobretudo para os criadores que vivem e trabalham, neste caso, na Madeira. É fácil ou é difícil um criador aceitar um convite destes? Tem apoios, por exemplo, neste caso, para ir a Tenerife? É assim, com muita pena que eu digo que cá na Madeira o apoio pelos estilistas é zero, ninguém apoia os estilistas, e digo que é uma área que eu acho que só quem trabalha nela, o ser estilista não é só, e estou a falar por mim, o meu trabalho, porque o meu trabalho é muito sério, e como já disse, é nacional e internacional, e eu trabalho para ter sucesso, e fiz que eu tentei, tento sempre dizer uma coisa, é todo mundo gostar, a marcação da Vieira e Palmas, Sim, é lindo fazer passareiras, é lindo fazer desfiles, mas é importante termos sucesso, ganharmos dinheiro, e podermos sempre apresentar algo que as nossas clientes gostem, que o mundo gosta, aquilo que faça para o mundo gostar, não é só para a Madeira gostar, não é? E cá na Madeira ajuda muito pouco ao zero, é assim, eu faço os meus desfiles, sempre apresento as minhas coleções, mas tem muitos custos, não é fácil fazer um desfile como eu faço, não é? E claro, coisas estilistas, ter uma oportunidade, ser convidado, claro que na Madeira não são todos, por acaso fui, e por acaso sinceramente não pago nada, porque ao ser convidada pagam tudo, não é? E desta vez, e mesmo quando fomos a Tenerys, tivemos ajuda, mesmo os outros estilistas que foram, também tiveram ajuda dos estandes, que por acaso não tiveram custos nenhumos, mas claro que sai sempre, ou tem que pagar viagens, ou tem, assim, sai sempre algum custo, não é verdade? Mas é uma grande oportunidade para qualquer estilista ser convidado. Portanto, implica sempre, o convite implica sempre um grande esforço por parte de quem quer apostar fora da região? Sim, para mim não, porque sempre que sou convidada, realmente pagam, não é? Fazem questão de pagar tudo, mas claro que o ano passado os estilistas tiveram que pagar viagens, mas é uma grande aposta, mesmo que eu tivesse que fazer, é sempre uma boa aposta podermos apresentar os nossos trabalhos noutra ilha, noutro país, noutro mundo, não é verdade? Mas claro, sai sempre, qualquer custo. Portanto, é sempre, estes eventos são vistos, sobretudo por si, como uma porta que se abre para que a sua marca possa chegar sempre mais além? Sempre, temos que aproveitar, claro que eu não vou dizer que já recebi convites de vários países, só que claro, não posso dizer assim a tudo, porque a comunidade tem custos, é uma coisa sermos a convidada especial, como sempre para Tenerife, não é? Mas os outros países, é sempre custos de modelos, ou disto, ou daquilo, e não podemos dizer sempre que sim, porque é assim, fazer coleções e investirmos em coleções não é fácil, é um trabalho até termos muito sucesso, é um trabalho que tem muitos custos. Sandra, um evento como o Tenerife Moda, a acontecer na Madeira, seria uma mais-valia para os criadores madeirenses e para a Madeira em geral? Seria ótimo e sou uma das membros da GEM, a GEM está lutando muito para isso e se calhar vamos conseguir com que volte à Moda Madeira, não é? Seria fantástico, uma grande, grande oportunidade para muitos estivistas cá na Madeira poderem entrar num evento tão bom que será reconhecido também internacional e nacional, não é? E espero que isso volte a acontecer, como já aconteceu há muitos anos, e que possam nos ajudar, porque não é fácil, como já disse, são custos muito... é expendioso fazer desfiles e isso seria a melhor coisa que aconteceria na Madeira para os estivistas. Apresentar um desfile é sempre uma mais-valia para quem trabalha nesta área? Poder mostrar o trabalho publicamente? Sim, depende do ponto de vista de cada estivista, não é? Eu ao fazer um desfile, que seja tudo muito profissional, é porque eu tenho um objetivo. O meu objetivo é sempre internacionalizar a minha marca e claro que tem que estar tudo como manda-lém, não é? Não perco tempo a fazer desfiles que eu saiba que não irá ser bom para a minha marca. Eu faço, apresento as minhas coleções e para mim é o suficiente para eu poder trabalhar no estrangeiro. E isso depende de cada estirista. Tem estiristas que só querem trabalhar cá na Madeira, para o público de cá da Madeira e para os seus clientes, e eu é para o meu cliente da Madeirense, mas também para o cliente nacional e internacional. Ora bem, então em termos de internacionalização da marca, que projetos a Sandra Vieira tem para este ano? Para este ano, eu queria, é uma luta muito grande, podemos internacionalizar a marca, é expendioso e claro, é preciso chegarmos a um nível que as pessoas vejam. E sim, agora a marca Sandra Vieira está a nível de entrar na minha loja, na minha boutique. E eu estou nesse ano, não é? Estou com muitas propostas, tenho já viagens marcadas para Paris e para Lisboa, não é? Que é o que tenho lutado muito para isso. Já tenho reuniões e agora tenho isso, não é? Que foi uma ótima notícia para mim e espero que seja também para os outros estiristas, não é? Ao pensarmos em nós, também temos que pensar nos outros, não é? E gosto de ver também a felicidade dos outros. E vamos lá ver o que é que este ano vai mudar, não é? E estou a lutar mesmo bastante para conseguir concretizar os meus sonhos. Quando diz que tem viagens marcadas para Paris e para Lisboa, vai à procura de reuniões, vai à procura de contactos ou vai mostrar já sua marca em desfiles? É assim, como eu já disse, é o meu interesse noito sempre em desfiles, mas sim, já vender, não é? Vender em coleções, que é isso que eu quero. E quando eu digo se eu tenho viagens marcadas, eu reuni as marcadas, os contatos, eu os consigo cá e claro que eu quando saio daqui já é mesmo para entrar em contato com, pronto, com as lojas que falei e tenho que mostrar o meu trabalho, não é? E ver se querem ou não. Portanto, a sua aposta é ter a marca Sandra Vieira em lojas multimarcas? Multimarcas ou botiques, tem que estar ao nível da minha marca, não é qualquer loja que, não pode ser qualquer loja, não é? Mas a botiques e que seja roupa de qualidade, não é? Que é a minha, não pode ser em classe média alta, portanto, vamos lá ver o que é que acontece este ano. Qual é o seu público-alvo? É assim, sabe que isso depende. Conforme vamos trabalhando, aquela coleção que sai, às vezes diz, ah, se calhar a minha marca é classe média alta, mas não, depende, basta gostar, tenho clientes de todos, é assim, dizem que gostem, pagam e ficam felizes e recebem mensagens bendíssimas do quanto adoraram ter comprado a minha marca e isso é que nos faz ter força todos os dias para continuarmos e lutarmos por aquilo que é o nosso objetivo, não é? Um objetivo é internacionalizar e não vou parar de conseguir, não é? E pronto, Cana Madeira tem sido muito bom. Esta coleção para mim foi a melhor. Perspetiva-se uma nova coleção? Sim, sim, como eu já disse, está a ser feita. A coleção de verão de 2018 já está a ser confeccionada e, em princípio, será apresentada em abril, já para entrar em loja, Cana Madeira e, claro, que depois internacionalizar em setembro. Sandra Vieira acredita que o Tenerife Moda é uma mais-valia na medida em que potencia a entrada da marca nas Ilhas Canárias. Recuperamos agora a ligação, a comunicação com Nuno Agostinho, presidente da Associação de Jovens Empresários Madeirenses, que é um dos parceiros da organização do Tenerife Moda. Boa tarde, Nuno Agostinho. Muito boa tarde. O Tenerife Moda está a ser divulgado na Madeira. Que evento é este? Bem, é um, digamos, estava a ouvir também um pouco a Sandra, é um evento grandioso, é um evento, nós temos alguma experiência, a própria associação, na criação, na altura do Mão da Madeira e, digamos, que é um evento, do ponto de vista da passarela, é esse nível, se calhar mais alto, mas que tem uma componente muito importante, que na altura nós já tínhamos identificado como, possivelmente, uma área onde nós queríamos, digamos, também progredir ou inovar, que tem uma componente muito forte, comercial e, portanto, tem uma componente de feira associada, digamos, à componente mais passarela. E, portanto, essa junção dessas duas, digamos, áreas, torna um evento maior, um mais grandioso e, sobretudo, a este nível, uma oportunidade muito grande para a comercialização, porque, obviamente, no dia bem da Sandra, uma questão é a questão da passarela e um pouco para a fotografia e, digamos, para os mídias, outra questão é a questão, e, digamos, mais importante para os empresários e para os criadores empresários, que é a questão da venda. E, portanto, a conciliação destas duas componentes, por um lado, a questão da passarela e, por outro lado, a feira, torna um evento realmente integrador e, digamos, grandioso. Depois, por outro lado, é que não é apenas os estilistas e os criadores que participam, mesmo na componente de passarela, ou seja, o Tenerife Moda tem a organização do Cabildo, no fundo, do governo de Tenerife. Para as pessoas que não sabem, Canárias tem uma estrutura diferente da nossa, ou seja, tem a estrutura, como nós temos, de câmaras municipais, mas, depois, cada ilha tem o seu próprio governo e, depois, tem o governo das ilhas canárias todas. Portanto, isto é uma iniciativa do governo de Tenerife. E, portanto, o selo tem também o efeito de acumular ou trazer também ao evento coisas que tenham a ver com áreas e setores, no fundo, complementares também à moda, como o artesanato, como as peças, as joias, as peças, as bijutarias. Portanto, toda uma componente de produção e complementar à própria questão dos estilistas. Além da componente comercial, também de marcas associadas e não só de criadores. E, portanto, eu diria que é um evento muito completo e que tem tido muito sucesso. É o maior evento de moda das ilhas canárias. E, portanto, fez todo o sentido o convite que foi feito na altura, o ano passado, à AGM, no fundo, de se associar um pouco a este evento. E este ano fizeram questão, e muito agrado nosso, de virem cá, por exemplo, talvez internacionalmente. E, obviamente, continuaremos a ser parceiros enquanto acharmos que tem sentido. Até por uma questão de, e a própria Sandra falava, de intervenção da marca e da oportunidade de expor ao novos mercados. Então, o Tenerife Moda só traz benefícios aos criadores madeirenses? Eu julgo que sim. Eu disse também na apresentação, em conferência de imprensa, que nestas questões, cada criador e cada empresário, é bom que se comece a considerá-los como empresários, jovens empresários ou não. Neste caso, há muitos jovens a trabalhar nesta área. Tem que ter uma noção daquilo que querem fazer e daquilo que é a sua marca, e onde é que a sua marca pode ser uma oportunidade para a sua marca e para a internação da marca. Que achamos-nos todos muito, numa efetiva genérica em geral, que o mercado da região é um mercado bastante reduzido, devido à sua exigualidade e devido à população, há volta dos 250 mil, e, portanto, além da componente turística muito forte da região das Canárias, só a ilha de Tenerife, estamos a falar de cerca de 800 mil habitantes, e Canárias todas perto dos dois melhores. E, portanto, provavelmente, antes de pensarmos em fazer processos de internação para países mais lógicos, onde se calhar a cultura, digamos, haverá mais, melhor contraste de culturas, temos aqui ao lado, 50 minutos, uma hora de distância, com ligações regulares, neste caso, avião, um mercado de 2 milhões de pessoas, e, portanto, não só para a moda, mas para outros setores da atividade económica, penso que é interessante explorar, e para explorar é preciso ir lá, é preciso conhecer, é preciso estabelecer contatos, é preciso fazer rede. E, no fundo, é isso que nós temos tentado fazer. Aliás, já o ano passado, e vamos querer fazer este ano, além das três listas que foram convidadas para estar presentes no Tenerife Moda, uma delas para apresentar, digamos, a sua colação, com convidada que foi a Sandra, para fechar o concurso de jovens criadores, tanto a Carla como a Lúcia Sousa, a Caraviera e a Lúcia Sousa, tiveram presentes no stand. E, portanto, para além desses três, nós, a comitiva da Madeira, liderada pela AGM, chegou às 16 pessoas, e, portanto, os outros nada tinham a ver com a questão da moda, mas, obviamente, aproveitar o facto da AGM estar presente e, eventualmente, poderem explorar esse mercado e potenciar negócios, nesse sentido. E, portanto, eu acho que... O balanço, então, foi positível? Eu creio que sim. Daquilo que temos vindo a acompanhar, houve dessas pessoas, houve muita gente a fazer negócios, muita gente que seguiu com contato, muita gente que abriu, digamos, horizontes para novas áreas de negócio, inclusivamente, tanto de lá para cá como daqui para lá. E, portanto, eu creio daquilo que é o feedback que tivemos no ano passado e também daquilo que é já a movimentação este ano de alguns associados nossos e empresários, que vamos voltar a ter uma presença, digamos, com algum número, durante essa semana, no final de março e início de abril, aproveitando, no fundo, o Tenorismo Moda. É um evento aberto a todos os criadores da Madeira? Bem, não é um evento aberto, no sentido do que nós tentamos fazer aqui, já o que fizemos da outra vez, embora a outra vez foi um pouco em cima do acontecimento, desta vez tivemos a oportunidade deles se dirigirem cá. Na apresentação, em conferência de imprensa, convidamos muitos dos estilhistas daqui da região, e, portanto, temos, como disse o projeto do passado, o Moda Madária, portanto, ficamos com muitos contactos, ainda, nessa altura, dos estilhistas. Eles puderam conhecer vários estilhistas, puderam, eventualmente, até nestes dois dias que cá estiveram, visitar, inclusive, a Manta Tuias. Agora, o convite partirá sempre da direção e da organização. Nós, apenas enquanto parceiros, o que quisemos foi dar a conhecer, no fundo, a parte de criadores que existem, de designers que existem, estilhistas que existem aqui na região, de facilitar o contacto, e continuaremos a fazê-lo, na perspectiva de encaminhar, aquilo que sejam os portfólios, ou os dossiers, relativamente a cada um deles, e depois, em última instância, o convite, e a decisão, será exclusivamente da organização do evento, que está, como disse, a cargo do Governo de Teneriço, e das suas equipas de produção e de coordenação. Portanto, aí vai depender muito daquilo que é a adequação do próprio estilo de cada um, e numa perspectiva que me parece muito interessante, que é uma perspectiva muito, muito comercial. Ou seja, o Tenerife Moda pretende que não seja apenas uma passagem e um show-off da passagem como evento em si, mas que sejam, eventualmente, estilhistas e criadores que estejam preparados para poder ter a produção e, eventualmente, poder comercializar com a possibilidade de vários tamanhos, a tecnologia de vários tamanhos, nas coleções que aí são apresentadas. Eu creio da conversa que também tive com alguns deles no ano passado e com a própria Sandra. Este ano a Sandra está presente e ela já foi, foi uma das que já foi convidada. E pode-se saber quem é que foi mais convidado? Pode-se saber se eu soubesse também neste momento o único convite. Aliás, porque eles acabaram a sua visita ontem, ainda cá estão, durante o dia de hoje, e, portanto, só... Portanto, deduzo que ainda não foram endereçados todos os convites. Não, não foram endereçados todos os convites. Agora, uma coisa, garanto, foi o que eu tinha também, estava há pouco a dizer, a Sandra neste momento como convidada, e eu penso que o objetivo dela terá que necessariamente ser na procura de um ponto de venda, na procura de algum parceiro para que possa eventualmente começar a vender, porque só por uma componente de passagem deixa de fazer sentido. O que lhe posso dizer é que na componente de feira, na componente dos tanos, aquilo que nós sabemos, e foi-nos dito já o ano passado e este ano, a mesma situação, é que desde que haja interesse de criadores da Madeira e não vamos nos limitar aos criadores porque temos a falar de um setor, a parte da componente de feira, pode ir até à parte do artesanato, pode inclusive ter a parte da fotografia e eventualmente outras áreas de negócio que estejam ligadas aqui ao setor da moda. Dependendo do número de inscrições e de interesse, teremos sempre, digamos, o governo de Tenerife e a coordenação do projeto a nos ceder gratuitamente os tanos. Os tanos são normalmente pagos, mas por via da GEM, os tanos, o número de tanos que nós acharmos interessante, tendo em conta a participação, são desfavizados gratuitamente. O que nós fizemos no ano passado e que vamos tentar o fazer este ano também, fruto também da ligação que temos com a Associação de Jogos Empresários de Tenerife, é conjuntamente com a Binter, diretamente, e também com alguns hotéis parceiros dos Jogos Empresários lá em Tenerife, arranjar um pacote que seja um pacote mais interessante do ponto de vista do curso para que, digamos, a deslocação e a estadia não sejam uma barreira, digamos, aos plurais dos novos mercados. Sendo que... Eu ia perguntar se é possível que a Associação de Jogos Empresários Madeirenses possa voltar a realizar um evento destes na Madeira, tal como já aconteceu no passado. É possível, é sim possível, só não há solução para o modo que nos costumam dizer. Vontade, existe vontade, já existia, tem sempre, existe vontade de anteriores direcções, a direcção com o IDES não é exceção e, portanto, nós tínhamos muita vontade e digo-lhe já que temos vontade não apenas pela questão eventualmente da visibilidade, que tem um evento ligado, digamos, à moda, que já sabemos, mas sempre o impacto que ele tem em vários setores e sub-setores propriamente quer ligados ao comércio quer ligado ao turismo, porque um evento desta natureza e com uma componente associada de feira mexe sempre com qualquer com a atividade económica no geral, quer com viagens, quer com a restauração, quer com o comércio, quer com os serviços, a renta-costa, tudo, há uma envolvência muito grande do local, da cidade ou da região onde é feita e nós sentíamos isso quando fazíamos o modo Madeira. Queremos falar muito pessoal à semelhança do que faz o modo Açandarif para uma componente muito mais comercial e aliar aqui e acho que faz todo o sentido, nós tivemos numa das reuniões que tivemos cá com a delegação de Canárias, estivemos presente com o Conselho de Gerência também do Conselho Diretivo do IFBTAM e portanto faria todo sentido associarmos e com o âmbito de um possível retorno aqui do modo Madeira associarmos aos nossos produtos tradicionais ou ao banado ou à tapeçaria ou artesanato e criar um evento que possa ser integrado e dignificando aquilo que é a marca Madeira mas também tornando-a num âmbito fechando-a um pouco em termos de upgrade e trazendo alguma contemporaneidade e algum design e inovação a estas áreas que me parecia obviamente interessante para a região e para os vários setores aqui incluídos. Agora, é uma questão de vermos na altura nós fizemos o modo Madeira porque tínhamos digamos enquadramento do ponto de vista comunitário para fazermos essa candidatura e esse projeto e esse enquadramento neste último quadro torna-se um pouco mais complexo mas vamos ver vamos ver quem sabe o que é que o futuro nos reserva não é? Nuno Gostinho quero agradecer a sua disponibilidade para estar em direto com o programa Passerelo e resta-me desejar muitos sucessos e mais uma vez eu que agradeço eu que agradeço o meu nome e o nome da AGM e vamos esperar oportunamente falarmos e quem sabe já numa situação de apresentação do modo Madeira também quem sabe ficamos então a aguardar obrigada boa tarde obrigada Carla Vieira foi outra das criadoras que em 2016 marcou presença no Tenerife Moda uma experiência gratificante que permite um contato direto com outros clientes compradores e até criadores o evento é uma porta aberta para atingir novos mercados é assim o ano passado tive a oportunidade de participar e foi sempre foi claro uma oportunidade aliciante como é que descreve este evento? foram como é que eu vou descrever para mim foi uma experiência a nível pessoal e também profissional muito boa porque já trabalhei em Espanha durante sete anos e dois desses sete anos foram em Canárias daí haver uma proximidade minha com espanhóis e também a nível profissional houve várias situações em que houve oportunidade de conversar com outros criadores também da ilha e não só e isso para mim foi muito positivo portanto já não foi propriamente uma novidade é isso? novidade pronto como já participei noutras feiras também internacionais não é uma novidade assim para mim apesar de que acho que a organização esteve muito bem muito bem organizada tudo muito profissional e como é uma feira internacional mesmo sim portanto quando dizes que é uma fera isto é uma espécie de showroom onde os criadores colocam os seus produtos as suas criações à exposição é isso? Exatamente tínhamos os nossos trabalhos à exposição também com a possibilidade de venda não é? para quem quisesse comprar sentimos que foi mais showroom mas também eu felizmente tive a oportunidade de vender algumas peças o qual também me deixou muito feliz claro e alguns contactos Sente que a sua marca foi bem aceita em Tenerife? Eu sinto sim foi bem aceita dos acessórios foi bem aceita e também de roupa tive alguns contactos que me deixam sempre muito feliz ainda hoje só de pensar Ora bem tirou dividendos desta sua aposta? Eu acho que há sempre lucros em apostas destas na minha opinião porque tanto talvez financeiramente não seja aquele grande negócio que achamos que a partida poderá ser muito grande mas depois a longo prazo tem os seus frutos tanto a nível de networking e também de conhecer um outro mercado conhecer que tipo de produtos é que são mais procurados nesse tipo de mercado na minha opinião isso são tudo é tudo muito positivo é tudo muito lucrativo Já agora no seu caso o que procuraram mais? Roupa ou os acessórios? Eu inicialmente achava que tinha sido os acessórios mas claro que a nível em quantidade foram mais vendas em acessórios mas depois como a roupa tem um um valor um pouco superior equiparou-se um pouco a nível de valores Ora bem e o deduz que quando um criador aceita fazer parte de uma feira fora do seu mercado seja para mostrar a marca para depois poder exportá-la neste caso não só para Canárias mas também para outros mercados Sim 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 a ideia era mesmo essa claro que isto ainda é muito inicial e eu acho que futuramente tem muitas pernas para andar e podermos sim vir a fazer esse tipo de negociação eu tenho a agradecer também à AGM a Associação de Jovens Empresários na Madeira que nos facilitou o o facto de podermos participar mesmo nessa feira de Tenerife Mas para que isto aconteça para que as pessoas descubram a marca e queiram depois comercializá-la uma presença não é suficiente é preciso uma aposta maior Sim sim eu concordo a aposta tem que ser muito mais do que só a presença num evento destes porque depois somos muito mais pessoas e é aí que temos que trabalhar não basta só aquele evento tem que haver outras apostas tanto a nível de divulgação como de marketing ou um sítio onde se possa ter as peças constantemente que não só naquele evento pronto são tudo situações que eu acho que a longo prazo é para melhorar não é? A Carla esteve presente nesta apresentação do Tenerife Moda que aconteceu esta semana? Sim ontem tive a oportunidade de estar na AGM onde esteve toda a toda a equipa e foi recordar bons momentos e e também querer dar força para que continuem com esta ligação entre entre ilhas que eu acho que é fantástico Está receptiva a voltar ao Tenerife Moda? Eu estou receptiva talvez este ano se for já em Março para mim será um pouco difícil por questões de tempo como tenho já alguns projetos em mão teria que pôr em em stand-by que não me posso comprometer nesse sentido mas sim num futuro quem sabe até já ouvi falar que vai haver de artesanato mais para a frente pode ser que já seja possível Interessa-lhe também esta parte não? Claro claro a parte dos acessórios integra bem também a feira do artesanato Como é que isto funciona? Diga, diga desculpe Como os acessórios são todos feitos à mão integra bem qualquer uma delas não é? O facto de não poder participar em Março talvez mais para a frente possa participar na próxima Como é que se chega por exemplo a um evento como o Tenerife Moda? Isto parte de um convite por parte da organização ou o próprio criador tem de manifestar interesse em marcar presença? Eu acho que é um bocado as duas situações não é? No meu caso houve um convite e eu claro que não pensei duas vezes mas o facto de terem-me facilitado todas as questões que eu tive foram sempre muito explícidas muito bem esclarecedores o Nuno Agostinho é muito eficiente e perfeito nessas situações e eu só tenho a agradecer o facto dele me ter convidado e pronto fui aquele empurrãozinho para dar um próximo passo Existe apoios para os criadores que querem fazer este tipo de apostas? Aqui não aqui no nosso país infelizmente ainda não há este tipo de apoios vim sim a descobrir que eles criadores todos os talentos desde música criadores designers de moda cantores têm um apoio mesmo do Estado ou do Cabilde que é o que eles chamam para incentivar a nível logístico têm esse tipo de apoio têm a parte gráfica e marketing é mais é facilitada pelo Estado nós aqui é tudo por nossa conta o que dificulta um pouco mais a situação tem que ser tudo do nosso bolso e claro que isto para eles como tive a oportunidade de falar com alguns dos artistas locais notei que era uma rampa de lançamento para muitos Portanto no caso dos madeirenses isto implica um grande esforço financeiro para poder apostar numa iniciativa como esta Ai claro 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 que sim sem dúvida Então na sua opinião o que tipo de apoio deveria haver aqui na Madeira para as pessoas que têm vontade e que gostariam de como a Carla fez em 2016 mostrar a sua marca lá fora Acho que pronto para iniciar até cá dentro nós temos sempre muita dificuldade porque é tudo pago então toda a publicidade à volta da marca é caríssima nós temos que fazer muitas vendas para poder fazer publicidade ao nosso trabalho eu acho que o fato de podermos ter essa parte com algum apoio já facilita um pouco o conhecimento do nome porque a parte publicitária é quase 50% do lançamento da marca não só o trabalho o trabalho também é muito importante o trabalho que cada artista faz mas a quantidade de vezes que ele aparece em publicidade quando eu digo publicidade é na televisão nos jornais nas revistas também é muito importante para o seu lançamento passereu 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 Ponto final na edição de hoje o programa volta no próximo sábado com mais entrevistas moda e novidades Boa tarde